Hoje se enrola lá a cúpula do clima reunindo os principais líderes mundiais para discutir o futuro, ou seja, buscar reduzir as emissões poluentes na atmosfera para diminuir a temperatura global. Na prática aqui, no nosso dia a dia, o clima está incomodando bastante e hoje foi um desses dias em que ele realmente causou um alvoroço mundial no nosso mercado de comodos agrícolas aqui de interesse do Brasil. Preços dos grãos explodindo lá na Bolsa de Chicago com impacto direto aqui também no nosso mercado interno por preocupações exatamente com o clima. Clima neste momento aqui afetando a produção agrícola nos Estados Unidos e também no Brasil, os dois maiores exportadores mundiais de grãos. Vamos lá então, olha, soja na Bolsa de Chicago subiu cerca de 35 pontos, 2,3%, superou a casa dos 15 idosos por bucho hoje, preocupação com o andamento da safra americana, está muito frio por lá, neve inclusive em plena primavera, não é mais época de neve, estamos com neves tardias lá, pode ser efeito já das mudanças climáticas, tem tudo a ver com a cúpula do clima que está acontecendo nesse momento lá, pedido por convocação do presidente Joe Biden. Então, preocupação com o clima no momento que já temos estoques apertados em termos globais, estoques nos Estados Unidos são muito apertados no caso da soja, portanto cria-se um clima aqui de muita apreensão com relação à oferta para a próxima temporada agora, para 2021, 2022. No caso do milho, o milho chegou a subir 4,1%, estamos falando em dólares, então é uma alta explosiva que normalmente não acontece com muita frequência. também preocupações com o clima, clima nos Estados Unidos, o plantio está começando a ficar prejudicado pelo clima muito desfavorável, é muito frio nesse momento nas regiões produtoras americanas, pode ocasionar a necessidade de replantios, porque o clima com muito frio aqui acaba prejudicando o clima que já foi semeado, portanto teria que ser replantado, portanto isso, claro, acaba causando um retardamento, um atraso no plantio da safra americana, que é a esperança de recomposição dos estoques globais, e não está indo bem. Então, milho e o milho também, preocupação aqui com o Brasil, a nossa safra de milho, o Brasil que é o segundo exportador mundial, está com problemas sérios também de clima na nossa safra aqui, nesse caso por falta de chuvas, e já existe quebra na produção, conversei agora há pouco com o presidente de uma grande cooperativa do Paraná e já disse que não tem volta, tem quedas já bastante expressivas nesse estado que é o segundo maior produtor, depois do Mato Grosso. Trigo também, trigo explodiu hoje na Bolsa de Chicago, subiu 5,3% em doses, atingiu o preço mais alto em sete anos, superou a caça dos sete doses por custo na Bolsa de Chicago. Também preocupações com o clima nos Estados Unidos, além de uma maior demanda por trigo americano, que acabou impulsionando para cima os preços do trigo nesta quinta-feira. E até o arroz acabou acompanhando, o arroz que normalmente tem um mercado mais calmo, arroz na Bolsa de Chicago também disparou 4,1% nesta quinta-feira, extremamente agitado no mercado de grãos. Na Bolsa de Nova York, o destaque foi para o café, o café também está com problemas climáticos aqui, com preocupações com a safra brasileira, o preço do café subiu, não tanto quanto os grãos, mas subiu também bastante na Bolsa de Nova York, 1,4%. O mercado esteve calmo somente para o açúcar e para o algodão, que deixaram praticamente estáveis, e para o boi gordo aqui, que está começando a cair um pouquinho aqui no mercado brasileiro, o mercado futuro hoje teve uma queda de 0,4%. Portanto, toda a tensão com o mercado de grãos aí, o clima prejudicando os safras globais, os principais exportadores mundiais, Estados Unidos e Brasil. Isso, claro, traz por um lado aqui uma certa satisfação para o produtor de soja e milho, com bons preços, mas por outro lado, uma apreensão muito grande para quem é consumidor de rações animais, como é o caso dos produtores de aves e suínos. Então, são os dois lados de uma mesma moeda e um deles começa a ser preocupante.